Amor, você ficou sabendo que o vizinho tá desconfiado que a Cleide tá traindo ele? Fiquei sabendo disso! Papai, ela traiu o marido dela com um amante, que é pintor! Mas a mamãe é experiente em trair você e vai ajudar a Cleide a encobrir! Isso é verdade? Eu não sei o que ele tá falando! Como não sabe, mamãe? A Cleide veio aqui em casa e contou tudo! E ela falou que não poderia falar na minha frente, mas a mamãe disse que poderia falar! Porque eu não ia entender nada! Não acredito! Isso não vai ficar assim! Oh! Não, espera! Enzo, o que você fez? Contei a verdade! Enzo, mas o que a Cleide falou foi que ela achou o pincel de maquiagem que ela gosta, deixou em cima da cama e ele manchou o lençol! Mas eu entendi que tem um pintor que ela gosta que deitou na cama dela e manchou o lençol! Meu Deus, deixa eu ligar pra Cleide! Você sempre diz que a gente sempre tem que contar a verdade, não é? Então de nada! Cleide, ferrou! Você tentou falar em códigos, mas o Enzo entendeu tudo! E contou pro pai dele toda a verdade! Erros de gravação! Cleide, ferrou! Você tentou falar em códigos, mas o Enzo entendeu tudo! E ele contou pro pai dele toda a verdade! Ele contou com a posse de Andou, ele contou com os conjeis de minibus! E ele contou com o chapitan de Parkinson! Obrigado.